Bom, boa tarde meu povo, eu vim trazer para vocês aqui, olha, esse mini liquidificador, certo? Olha aí ó, isso aí é para vocês que saem assim, uma casa de campo, né? Olha que essa peneirinha aqui, olha, que você passou, certo? Essa peneira aqui, olha, dentro como é que é, vou dar aqui uma ligadinha no bichinho aqui, para vocês observarem aqui, olha aí, eu não sei nem, vamos lá, vai nessa posição aqui para vocês, saber se vai melhor, certo? E só vem com uma rotação só, isso é um negocinho caseiro, né? Certo? Negocinho caseiro, se você é com uma viagemzinha, não tem criança, aí vocês, faz o preparo né? Do suco da criancinha, tá bom meu povo? Excelente assim, para quem faz uma viagem assim, para uma casa de campo, tá bom? Aqui vem outra tampa, certo? Para quem gosta assim do piquenique, é bom? Tem a alcinha para vocês, né? Carregar assim, o suco já feito, tá bom? Está aqui, ele consegue mover, certo? Tá bom? Ele vem nessa caixinha aqui, meu povo, olha, vou botar você para cá, ele vem nessa caixinha aqui, e daí? Eu estou chorando, é da zoar, deixa eu chorar, deixa eu fazer o vídeo chorando, é, meu povo, então, ele vem nessa caixinha aqui, tem várias cores, né? Tem várias cores aí, né? Essa cor, certo? Várias cores mesmo, faz o pulo, tem várias cores aí, porque você quer adquirir uma, é excelente né? Para uma vez assim, que saia para fazer umas viagens assim, aí a pessoa pega, e... e sai com essas garrafinhas aqui, dizendo que a gente tem criança né? A gente tem criança, com o suco deixa aqui reservado, entendeu? Deixa o suco reservado, e vai beleza, Vale a pena, viu? Vale muito a pena comprar, né? Principalmente a pessoa que anda nesses cantos aí, entendeu? Anda nesses cantos aí, com criança, com um suco, né? Principalmente nesse tempo quente, né? Um suco. Desculpa aí, já falaram aí, que eu tô fazendo vídeo e chorando, mas é assim mesmo. Meu povo fica todos com Deus, muito obrigado aí pela atenção de cada um de vocês aí, Tá certo? O meu vídeo não tá sendo muito produzido no YouTube, porque eu não sei fazer a monetização. Eu não sei fazer a monetização tanto no YouTube quanto no Google. Então, é uma pena, né? Tá bom? Fica todo com Deus aí, o que quiser dar o legal, dar o legal aí nesse material aqui, certo? Eu tô compartilhando com vocês aí. Tchau, e que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus ilumine o lar de vocês. Fui. Até outro dia, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau. Obrigado.